E aí, galera do Megazum, beleza? Meu nome é Samuka Gomes. Eu sou Dani Lima. E hoje nós estamos aonde? Mais uma vez, pela primeira... Não, não é pela... Estamos aonde? Mais uma vez na boate Impere Pub. Novamente, pela primeira vez, viramos sócio da boate, viu, velho? Viramos sócio, já... Zito já pode dividir com nós. Dividir os lucros pra nós. Zito paga nós. Zito, pô, Zito... Zito, pode dividir com nós. Pode dividir pra nós os lucrosos. E hoje, mais uma vez, no aniversário do DJ Bruno Fischer, botando pra quebrar. Hoje é aniversário de quem? DJ. Não sabia. Agora você está sabendo. Teve quem mais? Teve banda Buta Lux com participação dele. André Leimos, aquele cara. O vento vai e voa. Só que eu não peguei mais do André Leimos. Você não vai adiantar mais. Eu peguei. Você está filmando, tá vendo? Então tá bom. Então tá bom, galera. Então se liga no que vem por aí, papai. Roda a vinheta, sabe por quê? O que agora? É nóis. É nóis? Alô, galera, meu nome é Vitor Baessa. E eu tô aqui no Mega Zoom. E eu tô aqui no Mega Zoom. Manda a vinheta que agora é nóis. Manda a vinheta e agora é nóis, se pau quebra. E beija na minha boca, mulheres. Beija na minha boca, mulheres. Eu não vou desistir, eu vou se descanar. Depois de conversar, não é de bem. E a gente da tira, pode ser da lente. O cara é com você, vai ter que resolver. Então na pausa dessa arena, eu dizer... Segura aí! E essa boca aí, que ela só falou que eu beija, beija. Eu estou aqui com ele. A festa é dele hoje. DJ Bruno Fischer operando na alta. O rosto maior do cartaz foi o seu, né? Aniversário, Bruno Fischer. Rapaz, ainda bem que tem Photoshop nesse mundo, né, cara? É, rapaz. A foto é bonita, mas ao vivo nesse mundo não. É verdade. É verdade. Eu acho que as mulheres quando te conhecem falam assim, não, aquele não é o Bruno Fischer. Mas já que é o Bruno Fischer, eu vou pegar. Se não der certo, não sei. Se não der certo, tá errado, né? Paz, tá tudo certo, mas der errado hoje. É isso. Você é o maior pegador de Mulher Bonita por metro quadrado de Nova Venecia, que eu sei. Você só namora as tops. Me ensina como faz isso. Rapaz, isso aí é mentira sua. Você vai me dizer, eu não sei disso aí, você que tá falando. Aquela velha frase, quem me viu mentiu. Aniversário do DJ Bruno Fischer botando pra quebrar. Aniversário do DJ Bruno Fischer botando pra quebrar. Aniversário do DJ Bruno Fischer botando pra quebrar. Amigo! Amigo! Tchau! Ah, que linda! Que lindo, amor! Tá pegando? Tá se apegando ou namora? Ela tá me pegando. Ele é bonito, ela é bonita. Um casal bonito, não faz? Vai. Vai ficar só nisso mesmo ou vai rolar namoro? Não, eu já pedi ela no namoro duas vezes, mas ela não aceita. Sério, você não quis, hein? Ô, velho, você vai perder, hein? É, não, é, não, mas a gente vai ver, né? Vamos ver, né? Vai que... Vou te falar uma coisa, um segredo. Você tá é certa, tem que ver primeiro, né? Realmente. Você começou a ser DJ por causa que você gosta de festa, de música, de mulher ou nenhuma das opções? Carinha os universitários hoje agora, todas as possíveis. Você pegaria a nossa repórter? Rapaz, eu tô agora, nesse certo momento, tô à toa, não tô fazendo nada. Eu tenho coragem, tá? Você faria ela feliz, né? Rapaz, boa noite, né? Não se nega. Não se nega, né? Não se nega, né? Não se nega, né? Não se nega, né? E você sabe quem é ele? Eu não sei. Só sei que ele é integrante do MT da Pé, é isso mesmo? MT da Pé, os moleques transantes da pista. Qual é o seu nome? Romário Nunes. Você tem nome de jogador de futebol, hein? É, por causa da Copa de 94. Pera aí, mas você tem só o nome de jogador, costuma também fazer gol de vez em quando. Rapaz, eu sou um cara assim que... Eu sou músico, eu sou músico. Grupo C é abuso. Você gosta de cantar? Nós canta. Além do mais, Mulher Bonita. Mulher Bonita, nós canta demais. Porque nós canta, nós joga. Estou aqui com ela, amante. É isso pra você! Você ganhou de aniversário? Meu! Meu? Meu aniversário! Quantos aninhos? 20! 20 anos? 20 anos. Já aguenta, hein? Já aguenta. Demais! Aguenta! Aguento! Aí aguenta. Você conhece ela? Ela aguenta, olha a cara dela. Você tem quantos anos? Você tem quantos anos? 19. Já aguenta, né? Nossa senhora! Olha o meu tamanho, olha o tamanho dela. Ela aguenta. Você aguenta? Já aguenta. Demais! Mas estou aqui com ele, Zito Medelli, o cara que mais entende de festa aqui em Nova Venecia. E aí, queridos, tudo bem? Prazer em receber vocês aqui na minha casa. Toda semana a gente está aqui, né, Zito? É, graças a Deus, né? Ter esses amigos maravilhosos. Ô, Zito, você consegue curtir também? Mesmo trabalhando? É, a gente tenta se divertir, Mas eu curto muito pouco. Porque os meus clientes eu dou o maior carinho. É mesmo? É, tem que dar, ué. Não, não muito carinho. Tá vendo que tem uns abusados? Lorenzo, eu tô vigiando, hein? Você pegou ele semana passada que eu vi. Oh, oh, oh. Beijo. Tric, tric. Eu vou embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você veio pra dar PT? Veio pra divertir com as amigas? Ou veio pra dar o troco no ex? Eu vim pra fazer o conjunto. Já deu o troco no ex? Desde que a gente terminou. Eu venho dando o troco. E até agora você não esqueceu dele? Ele que não esquece de mim. Ele fica mandando aquele famoso Oi, sumida? Não, ele manda a Petra voltar logo. Ele é bem direto. Mas você gosta de receber essas mensaginhas? Nem faço questão. Os contadinhos recompensam. Muito mais. Ninguém descabaçou a Vitória ainda, não? Não, véi. Gente, a Vitória não veio de novo. Por causa que a mãe dela não deixou aqui. Ela saiu ontem. Ela só pode sair um dia. Aí ela saiu ontem. Só vai sair agora, quinta que vem. É agendado, né? É. Coitado do cara que vai namorar com ela. Ninguém quer. Viu? Como é que faz pra conhecer a Vitória melhor? Bem melhor? É só pisar nela. Como é que eu faço? Ela vai matar. Eu falei que eu ia fazer entrevista e eu ia falar mal dela. É mesmo? Ela vai ver, né? Ela vai muito arraso. É o meu exemplo de pegação. Agora tá namorando. Mas é meu exemplo. Não, 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 não. Tá namorando, não. Tá namorando, não. Mentira, mentira. Não tá namorando. Medita essa porra. É verdade. Eu não sou fã. Não é não. Rapaz, eu vou falar sério. Eu vou fazer um canal do Megazum também. Vai. Porque você só fez o canal pra pegar a mulher. É, não. Inverta os papéis. Eu fiz o canal e as mulheres começaram a me pegar. É diferente. Eita porra. Tem que ter emprego aí, não? Eu vou deixar meu currículo pro Megazum. O dono do Vegas é personal também. Vocês estão ligados que só de falar o nome Vegas aqui a gente já ganha porção, né? Ó, falou o nome do Vegas é porção grátis. Pra mim. Só pra mim. E pra Dani. É, o que eu tenho que fazer pra pegar a mulher igual você? Você vai ter que pegar no meu microfone. Olha lá, olha lá sim. E aí, galera? Meu nome é Samuca Gomes. Alô, galera? Meu nome é... Vitor Baessa. Não, peraí, peraí. Depois eu vou voltar. Alô, galera? Meu nome é Vitor Baessa. E eu tô aqui no Megazum. E eu tô aqui no Megazum, né? Manda a vinheta que agora é nóis. Manda a vinheta que agora é nóis e pau quebra. E beija na minha boca, mulheres. Beija na minha boca, mulheres. Ó, ela bate cabuda no chão, quando ela bate cabuda... Ó, agora é sério. Hashtag, quero um boné do Megazum. Meu beijo, você cantando as meninas. Você viu? Você viu? Mas as minhas cantadas dão errado sempre. Ah, é? Lança uma. Havia dois ursinhos no bosque. O beija eu e o me beija. O beija eu morreu. Quem ficou? Ninguém. Morreu todo mundo. Você já ficou com algum repórter na vida? Não. Sabia que hoje é seu dia de sorte. Entendeu? As minhas cantadas não dão certo. Por isso que eu parei de cantar as mulheres. Agora elas estão me encantando. Ah, nossa! Vai ter que treinar mais pra me conquistar, tá? Ah, é difícil sim. Tchau, tchau. Eu sou difícil. Um beijo final. Tchau, tchau. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Simpática é você. Obrigada, você também. O que é o seu nome? Samara. E o seu? Ô, Samara, ô, Samara, ô, Samara. Você me traz. E você me traz. Com essa animação toda, só com cerveja? É, porque eu já tava bebendo antes. Ela, qual é o seu nome? Sabrine. Ela é mais quietinha. Você tá mais animada? Porque eu já bebi tudo sem pensar. Eu já bebi. Eu tô ruim já. Não vomitou ainda, então tá bom. Hoje vem comemorar alguma coisa? Não, não, não. Isso aí. É porque sempre tem festa aqui e de vez em quando eu apareço por aqui. Que olhos bonitos você tem? É azuis, é azuis. Azul não, é verde. É azul. Verde. Não, não é verde não. É maduro. Eu volto no tempo só mais uma vez. Eu não sei o que é que é. Vai virar só o bêbado, pô. Ele falou, meu, tá bêbado. Ele tá bêbado, pô. Ele sabe... E você tá não, né? Não, tem seis meses que eu não bebo. Eu tô bebendo hoje. Você quer me conhecer? Não. Quer não? Obrigado. Ui! Nossa senhora! Nossa senhora! Como é seu nome, amor? Dani, limpa aí você. Te adoro. Seu pai é dentista? Não. Deixou de boca aberta. Cantada ruim? Bebeu isso tudo já, velho? Não. Tô baiano. Não. Mas é legal até eu perceber que delícia. Não. Atrapalhar nossa entrevista, né, né? Você casaria com ela? Eu já tô amando ela. Deixa de ser falso. Te amo, amor. Você tá bem? Sem por cento. Floreza. Tá bem, tá bem. Oh, oh, oh! Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Você vem sempre na boate? Não. Primeira vez tô vindo. Primeira. Eu falei pra você, eu vi que você tinha cara de artista, por isso que eu vim te entrevistar. Muito obrigado. Eu achei você parecido com o Sandro Lúcio, aquele. É, é, Reginaldo Rosta. Reginaldo Rosta, sim. É importante. Eu gosto. Gostei. É curtir com ordem e decência. Isso é importante. Vamos curtir. Tchau, obrigada. Kélita Zanotti. Zotti. Kélita Zotti. Cantora profissional. Que voz, hein? Que voz, hein? Ah, obrigada. Queria ser feliz sem mim, tá bom? Ha, ha. Vai dar PT? Vou dar. O cinegrafista tá falando pra você olhar pra câmera. Porque a sua beleza dá audiência. Oi. É um prazer te conhecer, sabia? Igualmente. Eu sou o fã. Ah, obrigada. Dá um autógrafo. Oi, tudo bom? Justo eu, moça. Você, sim. Só porque você tem os olhos verdes. É. Me dá um chiclete? Não tem, acabou. Bom, esse aí é desde que horas? Quando amanhecer o dia. Vem sozinho pra festa? Sozinho em Deus. Tá nisso mesmo assim? Não. Tô sozinho, mas tá bom. Tô sem você, mas tô bem. Tô bem, não. Eu não aguento tanta solidão. Tô sem você, mas tô sem você, mas tô sem você. Tô sem você, mas tô sem você, mas tô sem você. 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 Eu tiro a roça no mar, a sua lavoura é a glória E o mundo empalhou, eu abro ele em vez de fora E a mulher da mora, a mulher da mora Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Conheçam mais uma vez Dá pra beijar na boca né? Eu já beijei na boca e vou beijar mais Dá pra ver É da hora patrão Cadê o cara que você beijou? Oi? Cadê o cara que você beijou? A mulher que eu beijei tá ali agora Eu sou um cara de boa Eu sou um cara, eu tô à procura da menina pra namorar sério Porque eu tô bebendo muito, eu tenho que parar de beber Eu tenho que parar de beber Me engana que eu gosto Você quer namorar comigo? Você tá o que? Você tá o que? Eu sou praeiro, eu sou guerreiro e eu tô solteiro Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Que bom Eu te conheço Da onde? Você é aquele cara É você que namorava com o Lourenço? Eu creio que nem... Lourenço Lourenço grava? Meu amigo, pô Boa demais Mas eu só furo a olho, vou furar o olho dele Eu quero namorar com você Ela é muito arepa no meu caminhão É isso Olha que lindo, olha que musa Ai, quem dera Rapaz Essa aqui é a mulher mais linda do meu caminhão da paga Ai, eu imagino Ela é tão bonita que pra entrar aqui na boate Ela teve que trazer um book Obrigada Ele tá querendo te pegar Bruno, para Você pega ele? Não Mas ele quer Você tá sempre brilhando É a intenção Já cortou muito gatinho? Mais ou menos, mais ou menos O clima tá favorável Gabriela, a nova solteira da região Meus amigos do hotel Eu tava ficando doido Bora, bebê Que eu sou só zero de novo Imagina que você seja bem seletiva, né, Cláudio? Com certeza Essa menina é difícil Desmete, tem que ser difícil mesmo Pronto, tá pegando? Onde quer pegar? Quem sabe? Vamos ver se ela merece Vem, vai ser agora Sua chance, ela vai perder Cadê essa muca? Olha ali Tá dançando Chama o Samuca Ele tá lá embaixo Chama ele Chama o Samuca lá, velho Quem é o Samuca? Deixa o menino ser feliz Não Ele tem que estar aqui Ele tem que estar trabalhando Não lá no Samuca com mulher Eu tenho um namorado É bonito, hein? Você tá dando em cima do meu namorado? Não, eu tô elogiando Você quer que eu fale que é feio? É bom você falar que é feio É bonito É feio É feio É feio É feio É feio Para de fazer É feio Para de fazer propaganda, dois É bom causar inveja nas inimigas É feio Ele preferiu você Eu tava olhando pra puta de uma hora Daqui, agora e a pouco? Ô amiga Homem Homem é assim, mas se ele tá namorando Ele tá namorando Mas tava olhando pra puta da outra Enfantando É feio O que é que eu tô dizendo? Ou uma doida é que você É feio Eu vou ganhar no palhaço Antes de fazer Ele tá dando valor Mas tá dando valor Na vida Mas tá dando valor Mas tá dando valor Mas tá dando valor Não dá valor É feio É feio Então eu não viajar no palhaço Antes de fazer Se vai ajudar É isso aí, essa foi a grande festa aqui do aniversário do Bruno Fisch aqui na Império Pub, galera. Agora chegou a hora de quê, Danilo? Chegou a hora do tio Zé faturar. É isso aí, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Não sai, mas não sai não. Mas não pra sair nem não, viu? Não sai não. Não sai, fui.